What's up, guys? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre o cinema brasileiro. Mas esses dias eu tava assistindo TV e esse filme Fast Five, a quinta filme do Velosos e Furiosos. E a primeira vez que eu assisti esse filme, ainda não tinha muito contato com o Brasil. Então, quando passou na televisão, eu tinha que assistir e reagir a algumas cenas que eles mostram no filme. Sempre é muito interessante ver como Hollywood mostra o Brasil. E agora, como eu conheço melhor a sua cultura, eu vou assistir e reagir a algumas cenas e dar a minha opinião se eles realmente mostraram o Brasil como realmente é. Então, essa primeira cena rola na praia. Acho que é Ipanema ou Leblanc ou algumas das praias chiques no Rio. Uma caipirinha e uma brama, né? Isso é bem verdadeiro. Esqueci que Wonder Woman é nesse filme. Pelo menos eles estão compartilhando um pouquinho da música brasileira. Então, isso é legal sobre o filme. E que eles gravaram no Rio também. Eu vi um vídeo de behind the scenes. Eles mostrando os atores indo para as favelas, gravarem. E pelo menos eles estão compartilhando um pouquinho da cultura do Brasil. E pelas entrevistas que eu assisti, todos os atores amaram seu tempo aí no Brasil. Então, isso é bom, né? Só que ela não está usando um biquíni do Brasil, né? E essa próxima cena tem o Rocky, o Hockey. Então, vamos lá. Esse cara, o Hockey, sempre faz o mesmo papel. Qualquer filme, qualquer série, ele é sempre o mesmo cara. Ele tem muito talento, mas eu acho engraçado que ele sempre está fazendo esses papéis de cara forte e policial ou tipo tough guy. Esse é o Brasil, onde todo mundo tem arma. E esses caras que parecem família dele ou bem, tipo, amigos bem próximos deles vão lá com todas as armas do Rio de Janeiro. E o Hockey, se ele conhecia um pouquinho mais sobre o Rio e o Brasil, pelo menos chama o Capitão Nascimento e o Bopi indo para prezar esses caras, né? E outra coisa que eu percebi, ele falou Brasil. Ele não falou Brasil como um americano. Então, gostei desse detalhe do filme também. Ai, como esses filmes são horríveis. Não que eu não sou um fã de esse tipo de filme, mas começou muito legal. Tipo, o primeiro filme foi muito legal e depois cada filme foi um pouquinho pior, um pouquinho pior e hoje em dia você não pode acreditar em o que eles fazem nos filmes, mas enfim, tem mais algumas cenas aqui que eu quero assistir. É muito engraçado porque tem algumas coisas que eu tenho certeza nunca aconteceriam no Brasil. Então, vamos lá. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Esse carro de policial tá bom. Eu acredito que esse pode ser um carro de policial do Rio, né? Esse carro aqui, sem chance que tenha esses carros de policial aí no Brasil. Isso é a coisa mais absurda que eu vi no filme em relação à cultura do Brasil. E eu achei muito, muito engraçado quando eu tava assistindo esse filme. Depois de conhecer o Rio, depois de viajar lá algumas vezes, eu acho muito, muito engraçado que eles queiram, que a gente acredita. Tem um golfe aí atrás. Esse Challenger aqui sem chance. Principalmente porque é policia civil, né? Se fosse policia militar ou BAPI, talvez eu acreditaria mais, mas policia civil, não. Ah, outra coisa sobre essa atriz, ela fala português na vida real. Ah, agora tem dois Challengers do policia. Não, quatro. Cinco. E cadê o trânsito do Rio, né? Eles estão andando tão rápido nas ruas, mas cadê o trânsito? Isso é outra coisa que eles tinham que fazer para o filme, porque eu já fiquei muitas horas no trânsito do Rio, então eu sei que isso é uma mentira. Ok, e aqui eu nunca vi esse tipo de carro no Brasil. Não sei se eles gravaram essas partes no Brasil, mas eu nunca vi um Jeep assim no Brasil. Pode ser que tem, mas eu estou falando que eu não posso lembrar em algum momento vendo esse tipo de carro aí no Brasil. Tá bom, tem mais algumas cenas aqui. Essa próxima acontece numa favela no Rio, eles entraram na favela para gravar, e eu vi algumas entrevistas dos produtores do filme falando que esses filmes fizeram muito sucesso aí no Brasil. Por isso a favela deixou o filme entrar e gravar nessa favela. Então, vamos ver, vamos assistir essa cena. Não tenho muito contato com as favelas do Rio, eu só entrei numa favela, mas foi em São Paulo. Então, vamos ver se eu posso achar algumas coisas erradas com essa cena. Não, 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 não. Então, algo que eu estou percebendo agora, parece que eles sabem cada rua, cada esquina, tipo, cada escada dentro dessa favela. E eu sei que não é assim nas favelas. Se você não mora dentro da favela, você não sabe como atravessar as favelas, como eles estão fazendo. Talvez eles só estão indo, tipo, numa direção, correndo, mas parece que eles sabem qual direção eles queriam ir e tudo. parece que todo mundo sabe, tipo, o Hockey, o Brian, então, não, talvez eu não acredito nisso. Viu? Como ela sabia exatamente onde ele iria sair desse lugar? Então, é, é um pouco essa coisa de Hollywood, né? Mas, enfim, eu acho que eles fizeram um bom trabalho de mostrar como o Brasil é. Só tinha essas cenas que eu acho meio engraçadas. Depois de morar no Brasil, depois de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, eu achei interessante assistir ao filme novamente. Então, espero que vocês também gostaram dos meus comentários sobre o filme e como eles mostraram o seu país. Se vocês têm mais filmes americanos ou, tipo, internacionais que mostram o Brasil e como que é, ou tem algumas cenas, deixem aqui nos comentários. Talvez vou gravar mais vídeos assim. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!